Você tá indo no meu raciocínio. Olha, eu estava lá e eu no Ceará, eu tranquilo no Ceará. Sabe o que eu tô sendo agora? Garoto do Tempo. O quê? Igual a Maju no Jornal Nacional. Juntos, eu sou o Garoto do Tempo. Mas você estudou meteorologia? Mas no Ceará... Você estudou meter outras coisas na cabeça. Não precisa estudar meteorologia não, Fausto. No Ceará a cor mais fácil do mundo é ser o homem do tempo. É, o apresentador pergunta. Olha só, agora pra dar a previsão do tempo, Tirulipa. Com você, Tirulipa, como é que está o tempo hoje, Tirulipa? Eu digo, vai chover não. E amanhã, eu disse, também não chove não. E depois da manhã, eu digo, ah, quarta-feira, aí é que não chove mesmo. E o inverno, eu digo, olha, o inverno no Ceará, esse ano, o inverno no Ceará, vai cair numa quinta-feira, de duas para três horas da tarde, aí depois, não chove mais nunca. Moleza, senhor. É moleza.